Na cena a seguir, a coordenadora pedagógica dá orientações à professora quanto aos quatro critérios para verificar se o objetivo pedagógico de uma aula é adequado e eficaz. Os quatro critérios que devem ser seguidos são se o objetivo é viável, mensurável, definidor e prioritário. O objetivo é viável se pode ser alcançado em uma aula, definidor se é ele que define as atividades da aula, é prioritário se é realmente importante para o aprendizado dos alunos e é mensurável se for possível de ser verificado ao final da aula. Oi Márcia, tudo bem? Tudo bem. Tá bom, Márcia, a gente já tinha combinado que nós conversaríamos hoje sobre planejamento, né? Então eu retirei lá dos seus planejamentos um objetivo para a gente poder conversar da sua turma de quarto ano, tá? Tá bom. Então eu retirei esse objetivo, despertar o interesse e o gosto pela leitura de textos poéticos. Lembrou dele? Lembrei, sim. Na verdade, eu queria introduzir para os alunos a poesia. Então eu pensei em trabalhar a foca do Vinícius de Moraes, eles fariam uma leitura da poesia e depois, como eles adoram música, eu pensei em trazer o CD e a gente ouviria a música, cantaria, faria toda uma sequência como eu coloquei aí no plano. Isso que é uma atividade bacana para introduzir a poesia. Hoje a gente vai discutir um pouquinho mesmo sobre o objetivo em relação à atividade. Você lembra da técnica, quatro critérios que a gente já estudou? Lembro, lembro sim. Então qual que é a minha proposta? Que a gente olhe para cada critério e reflita se seu objetivo se encaixa nos critérios estabelecidos pela técnica. Vamos tentar? Vamos. Então vamos lá. Um primeiro, ou um dos critérios, é ser viável. Então você acha que seu objetivo, despertar o interesse e o gosto pela leitura de textos poéticos, é viável? Quer dizer, você consegue realizar em uma única aula? Ah, eu até coloquei aqui a sequência de atividades e coloquei os tempos todos. Então, por exemplo, vou distribuir as cópias, vai demorar dois minutos, então tenho 50 minutos. Então ele é viável, está dentro da aula. Isso. Então, Marcia, você organizou bem bacana a sua atividade em relação aos tempos, aos horários, que você até colocou aqui, explicitou no planejamento, mas você está respondendo essa questão com foco na atividade, mas vamos voltar para o objetivo. Você acha que despertar o interesse e o gosto pela leitura do texto poético é possível de conseguir realizar em uma aula? É. Acho que não, né? Esse objetivo, ele é amplo, né? Acho que em uma aula fica difícil, né? É, justamente, né? Acho que despertar o interesse e o gosto é um objetivo bem amplo, né? Que você não vai conseguir realizá-lo em uma aula apenas. Então, com certeza, você vai precisar aí de uma atividade sequenciada ou de um projeto que tenha mais aulas, né? E o objetivo que a gente vem discutindo é que você tenha objetivo a cada aula, né? E que ele seja bem específico. Por isso que ele precisa, aqui nesse contexto, então, ser viável. Dar conta de uma aula, dar conta de ser efetivado em uma aula. Mas vamos para o outro. O outro é definidor. Você acha que esse objetivo que você planejou aqui para os seus alunos, ele é definidor? Ou seja, vamos pensar assim, quando você planejou essa atividade, você pensou primeiro no objetivo ou você pensou primeiro na atividade? Não, eu pensei no objetivo. Até porque ele já estava dentro do currículo, né? Esse objetivo faz parte do nosso currículo, nossa proposta, né? Ah, e é bem importante a gente organizar os objetivos a partir do objetivo do currículo. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, Márcia, é com a questão do que os objetivos que a gente pensou para o plano pedagógico são amplos. Eles não são os objetivos que a gente precisa trazer para a aula. Para a aula, a gente precisa dessa especificidade. Até para guiar a atividade sugerida por você, né? Porque senão a gente corre o risco de ter um objetivo descolado da atividade, tá? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. É, a gente, quando a gente pensa objetivo, a gente sempre pensa de retirar da proposta ou do próprio livro didático, né? E não fica pensando exatamente na aula. Na aula, é verdade. É verdade, né? Então, ó, uma outra técnica é o... Outro critério da técnica é o prioritário. Então, você acha que esse objetivo é prioritário, ou seja, ele realmente é importante para aquilo que os alunos precisam aprender? Acho que sim. Acho que ele é prioritário, sim, porque ele está proposto no plano. Então, deu conta desse critério. Acho que esse critério está contemplado. E o mensurável, que isso acho que é importante a gente ter um foco, né? O que é esse mensurável? É a gente conseguir avaliar se os alunos alcançaram esse objetivo na aula. Então, você chegou a pensar numa avaliação? Você acha que dá conta de avaliar esse objetivo em uma única aula? Interesse e gosto na aula, eu não pensei. Um instrumento, uma forma de avaliação, acho que não dá. Porque a gente já discutiu, no outro critério, que precisa de mais aulas, né? Que não dá para realmente fazer aí uma avaliação se eles conseguiram alcançar o objetivo ou não em uma única aula, porque a gente precisa. Se o objetivo é amplo, a gente precisa de mais aulas, né? Mas vamos dar uma sistematizada, porque a gente conversou bastante sobre os critérios. Vamos pensar, então, nos quatro critérios. Um dos critérios é, ele precisa ser viável, o objetivo, que precisa ser alcançado em uma aula. Ele precisa ser definidor, né? O professor, no momento de planejar, ele precisa planejar primeiro o objetivo da atividade, porque o objetivo tem que guiar a atividade. Ele precisa ser prioritário, ser realmente importante para a aprendizagem dos alunos. e mensurável, que é a capacidade de avaliar se o objetivo realmente foi alcançado pelos alunos, pela maioria dos alunos, em uma única aula. Eu acho, então, que eu vou reestruturar o objetivo, vou repensar aqui e refazer. E eu estou percebendo que, na verdade, o objetivo para essa aula, para essas atividades que eu propus, é a de conhecer a poesia foca do Vinícius, né? E o gosto, o interesse tem que vir de várias aulas. Eu só vou alcançar esse objetivo depois de trabalhar muitas aulas, né? Perfeito. Então, a gente, você refaz e a gente combina para que a gente possa discutir aqui melhor sobre esses critérios. Bom, obrigada, viu, Márcia? Márcia? Tchau, tchau.